A proximidade e a sinergia das atividades entre as ouvidorias do CONFÉ e dos CREAS, somado ao trabalho desenvolvido em torno da LGPD, resultou em evento conjunto. Nosso maior objetivo do encontro de ouvidores encarregados dados é discutir de forma ampla as boas práticas de inovação, tanto de ouvidoria quanto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso levar o melhor atendimento às demandas dos profissionais e da sociedade. É o aprendizado mesmo, a diversidade que cada um trabalha, mas o alvo é o mesmo, que é atender a sociedade, que é cumprir o que está na Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei de Ouvidoria. Tem muitos ouvidores que são também os encarregados de dados, assim como tem muito encarregado de dado que também é o responsável pelo processo de implementação da lei. Então faz muito sentido misturar essas pessoas e tratar esses assuntos de forma conjunta. E palestras com pontos relevantes da LGPD foram apresentadas para tornar a lei mais fácil de ser entendida. Especialmente aqui no Confeia Creia, é interessante poder abordar esse tema por ser uma atividade de fiscalização profissional. Então, ao exercer a regulação ou a fiscalização da atividade profissional e de uma atividade de profissionais tão relevantes que a gente tem pelo país, acaba sendo uma oportunidade de melhor difundir as questões relacionadas à LGPD e ouvir também as dúvidas, questões do dia a dia. Porque, afinal de contas, a legislação vem, mas é na prática que a gente percebe os desafios reais que a gente tem pela frente. Legenda Adriana Zanotto